Olá! Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Olá, que tal? Dá um tempinho aqui pra ver se entra alguém. De qualquer forma, fica gravado depois, né? A gente já sabe de tudo isso, das regrinhas, das lives. Vamos lá. Oito e oito. E é claro que vai durar um pouquinho mais. Oi, querida! Bom dia! E é claro que vai durar um pouquinho mais, né? Sempre. Mais do que oito minutinhos. Não vou me justificar de novo, por quê? E o meu filho viu a chamada dessa live e ele perguntou pra mim Ô mãe, que negócio é esse de 25 horas? O tempo realmente é subjetivo, né? E eu já disse, eu sempre falo isso, que mergulhar nessa atemporalidade É realização. Mergulhar na atemporalidade faz parte da realização do yoga. Mas isso é um assunto pra uma outra live, né? Você entender que você é feita, você é feito de mundos, de dimensões. Aliás, isso tudo tem a ver com o estudo do Mahalila, né? Bom dia! Onde é que eu tava? É isso. Gente, é assim. Bom dia pra todo mundo que entrar, tá bom? Sintam-se todos beijados, abraçados, com muito carinho, com muito amor. Essa questão do tempo, né? As 25 horas e todos esses mundos e dimensões que perfazem o nosso ser Permita-se, né? Eu tenho minhas dimensões criadas aqui, muito particulares Onde eu vivo situações, circunstâncias e estou com pessoas incríveis na hora que eu quero Na hora que eu quero O Mahalila fala exatamente desse nosso espaço mítico e eu falo muito sobre isso Ele é onde tudo existe, do jeito que você quiser, olha só Seu hipercubo, né? E imagina você poder se realizar nos mundos dentro dos seus mundos Encontrar quem você quer, montar a situação que você quiser Isso é de uma riqueza e de uma profundidade que só o estudo aprofundado do Yoga permite É sério Mas a gente não vai falar exatamente sobre isso hoje, né? Falar de Yoga é falar de Mahalila E o tema... Ah, e só pra complementar a questão do tempo, né? O tempo, gente, é a realeza O tempo é a realeza Mas isso também é um assunto muito legal pra um outro bate-papo O tema da live de hoje é Pradinha Parada E a questão do Yoga 25 horas por dia, como assim? Primeiro entender que esse termo védico Muito utilizado no mundo, no Ayurveda principalmente Eu travei contato com esse termo De uma forma sintetizada e muito bem explicada Num livro que fala de medicinas aborígenes E que quer dizer o quê? Literalmente, Pradinha Parada Quer dizer uma ofensa à sua intuição Uma ofensa à sabedoria divina Que pulsa em você É a perfeição em você E ela fala alto, ela é o comando E quando a gente insiste em comportamentos Em identificações Que vão bater de frente Que estão em detrimento A essa sabedoria Que vem de fábrica, né? Que tá em nós A gente sofre A gente adoece A gente sofre muito Todo o nosso sistema Corpo, mente, espírito Espírito não O nosso sistema Mas tira o espírito Dessa possibilidade O espírito é perfeito O espírito é luz Mas todo o nosso sistema Corpo, mente Ele tem Algum ponto fraco Todo ele tem A gente tá aqui pra Entender isso Aqui na terceira dimensão Que eu quero dizer Não existe outro motivo A não ser aprender Se conhecer E aprender Em cima disso E nós somos peritos Todos nós Em ego-calcificações Eu falo sobre isso Nos meus três cursos No curso sobre os Yantras de autocura Na magia do mantra E no Mahalila também Não tem como a gente Introduzir Todas essas Todos esses conhecimentos Sem passar Por essas 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 Explicações Sobre o que nos Desequilibra No plano básico Na dimensão básica Do nosso ser Que é a dimensão Mais sagrada O muladhara chacra Tudo isso A gente estuda A gente se aprofunda Um bocadinho mais Pra compreender Por que Que os aspectos Do muladhara São os mais Importantes E urgentes Pra gente entender Pra gente compreender E Administrar Na nossa vida Nessa nossa Manifestação Terrena E Isso é o Pradinha Parada Uma Ofensa Literalmente Uma ofensa A sabedoria divina Que pulsa em nós Que está aqui No jardim do coração Que mora aqui Que vem de fábrica Né? A própria Centelha divina Tá E o que que isso Tem a ver então Com o yoga 25 horas por dia Gente É o seguinte A não ser que você Queira dar aula de yoga Queira passar Por uma formação E é claro Que você tem que passar E se aprofundar E tudo mais Mas Se você não quer isso Pra sua vida Se não é o seu objetivo Seja lá qual for A vertente terapêutica Que você Siga Seja lá qual for A tua profissão Dentro dessa De toda essa Holística Com o que você trabalha Né? Com reiki Com Com massagem Com Você É É Como é que chama? Constelador Né? Consteladora Professor de yoga Seja lá o que for Né? Na tua vertente Dentro da Dessa linha Das terapias Complementares Dentro De todas essas Vertentes Compreender Este que eu chamo de caminho Inevitável do yoga Inevitável do yoga É fundamental É fundamental Na tua vida Você não precisa ler 500 livros Mil livros Em sânscrito Não precisa Não precisa Falar sânscrito Ok? Eu tenho um curso A magia do mantra Que te possibilita Compreender o porquê dos mantras E tem aí a magia Eu passo pra você Você não precisa Claro Se você quiser É óbvio É sempre válido E maravilhoso Você se aprofundar Mas tem gente Que conversa comigo Que tá enlouquecendo Achando que Algumas coisas São obrigatórias Nesse caminho Não são Aliás nada Não existe nada Obrigatório Repito A não ser Que você queira Se aprofundar Pra valer Para ensinar Outras pessoas De uma forma Muito completa A questão do yoga Mas Conhecendo as casas Do Mahalila Conhecendo a dinâmica Do jogo Você vai ter um vislumbre Sobre o yoga Incrível O yoga Vai se abrir Pra você E você vai usar O Mahalila Como ferramenta Pra tua Pro teu trabalho É mais uma ferramenta Eu vou falar sobre isso Um pouquinho mais Numa outra live De uma forma Mais completa Mas É uma ferramenta Maravilhosa Pra você associar Com a sua Seja lá o que for Seja lá O que for Dentro dessa área Terapêutica Que é vastíssima Né Então tá Então considerando O pradim A parada Como Como Inserir isso Na minha Numa prática Que eu posso chamar De uma prática De yoga 25 horas por dia Compreender Como que eu posso Que comportamento Eu tenho Pra me colocar Nesse caminho Pro entendimento Né Pra ter esse vislumbre Do estado mental Chamado yoga Né A gente precisa De Eu tô sintetizando Aqui tá gente É claro Isso tá no meu curso Mas a gente precisa Pelo menos Se apoiar Num tripé Muito Muito importante Muito Transcendente Né A respeito Dessa compreensão Sobre o yoga Primeiro Você não pode Fugir da ideia De forma alguma Que tudo Tá conectado Com tudo Né Esse somos um É algo Extremamente Mais Que necessita De um estudo Mais aprofundado Não é tão piegas Como se fala Por aí Esse somos um É pra valer Né E compreender Isso Realmente Que tudo Forma um Só corpo Cósmico É muito importante Pra compreender Esse caminho Inevitável Do yoga Esse yoga Prática do yoga 25 horas Por dia Né Que mais Você precisa Realmente Se sentir Um ser Meditante Você precisa Incorporar A questão Da meditação Ah, mas eu tenho Isso é tão Já é tão clichê Nas lives Sobre meditação Mas eu vou repetir aqui Porque é um clichê Importante Porque as pessoas Não fixam isso Então é bom Mais uma vez Pra você fixar Não Você não precisa É É A princípio Tá Eu vou deixar isso Sempre muito claro Você não precisa Se masturbar Mentalmente Pra tentar Meditar Daquela forma Mais Que é passada De uma forma Mais comum Mais clássica Entre aspas Clássica Né De que você tem que sentar Fechar os olhos E tentar parar De pensar Eu digo isso A minha vida inteira Isso não existe Isso não existe Tá O ser humano Aqui na terceira dimensão Ele não para de pensar Você não vai parar De pensar Então para De brigar Consigo mesmo Para tentar meditar Dessa forma Então Você precisa se entender Como um ser meditante E Existe um caminho Para isso Então tá Entender que nada Está separado de nada Se ver Se enxergar Se compreender Como um ser meditante E compreender As questões Do karma As questões Do karma A vida é bumerangue É mesmo Mas Tem Tem horas aí De falatório Para a gente compreender Isso de uma forma Muito mais Efetiva Então a gente precisa Ter esses fatores Para compreender O que é este caminho Inevitável Do yoga E onde é que eu quero chegar No yoga 25 horas por dia Compreendendo tudo isso Compreendendo tudo isso Entrando Dando o primeiro passo Na compreensão Sobre tudo isso Vamos passar isso Por uma forma Extremamente prática Para dar sentido No título da nossa live Eu já passei Dos oito minutos Há muito tempo Mas já vou acabar Já vou terminar por hoje Por exemplo Você Acorda de manhã Tua rotina Ai mas eu escuto falar Que para estar Nesse caminho do yoga Eu tenho que acordar Quatro e meia da manhã Para começar a meditar Num horário X Porque é melhor Tem os porquês Claro que tem Mas de repente Você trabalha à noite Você Já criou Uma outra rotina Que ainda Não foi questionada Mas você está nela Não dá para você Acordar Quatro e meia da manhã Não dá Você vai passar o dia Irritado Irritada Isso não vai ser Eficaz para você Então Por enquanto Não que você Um dia Seja obrigado A acordar Quatro e meia da manhã Não é isso Mas observa Observa Se essa sua Preocupação É excessiva Para seguir Um rebanho Que faz isso O quanto isso Está te prejudicando O quanto isso Está tirando Tua paz Tem uma voz Dizendo para você Não dá Você Neste exato instante Da tua vida Você não foi feito Você não foi feita Para acordar Quatro e meia da manhã E meditar Para de fazer isso Porque isso está te fazendo mal Está te deixando nervosa Está te deixando irritado Você está se cobrando Então você está indo Você está indo Você está Está tendo atitudes Que estão aí Em detrimento A tua sabedoria interna Repito Para a gente aprender A ouvir essa sabedoria Também a gente precisa Conhecer um pouquinho mais Se aprofundar Estudar É um estudo E é um autoestudo Muito importante Você vai para o seu café da manhã Ai, mas é Eu estou num grupo Que é vegetariano Que é vegano Para com esse Isso é delírio Para com esse delírio Você já se questionou Se uma alimentação Onde você tem que Suprimir alguns alimentos Se é boa para você Isso também é uma conversinha clichê Mas as pessoas Não estão dando atenção Eu converso com gente Eu atendo Pessoas sofrem Porque insistem Em seguir rebanhos O rebanho vegano O rebanho vegetariano O rebanho Que acha que meditar É parar de pensar Tem vários rebanhos Por aí Vários rebanhos Então Veja se isso é bom Para você Ai, mas eu só como Comida natural Então eu estou me sentindo Muito mal Para com esse delírio Também O reino mineral É natural O reino vegetal É natural E o reino animal É natural Não dá para escapar disso Não comer carne Faz bem para você Você já verificou isso? Reduzir a carne É saudável Não vou entrar Nesse assunto agora Isso não é o assunto Dessa live Tá? Mas caramba O que é que você está fazendo Que vai É em detrimento Do teu bem estar Ouça 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 A voz da sabedoria Ela vem de fábrica Ela está em você A sabedoria divina Ela sabe tudo Ela é perfeita Aprende a escutar A tua intuição Aprende a diferenciar O que é a voz Da sabedoria divina E o teu ego Gritando O ego grita Já falei O pradinha parada Tem a ver Com as ego Calcificações Da gente A gente começa A acreditar em histórias Principalmente Porque a gente segue Rebanhos São rebanhos demais E o yoga Está longe De ser dogmático O estado mental Chamado yoga É extremamente Libertador É extremamente Libertador Isso é tema Para uma outra live O que mais? Aí você Tem o seu trabalho Você vai para o seu almoço Quais são Quais são as coisas Que você está Pensa sobre a tua rotina Quais são as pessoas Com quem você está lidando Quais são as parcerias Que você está fazendo Na sua vida Dentro da sua própria casa Em primeiro lugar Que não estão te fazendo bem Ouça os sinais Aprende a ouvir os sinais Para você trabalhar Nas ego calcificações Na segunda-feira que vem Eu vou fazer uma live Sobre isso Sobre as historinhas Que a nossa mente conta E a gente acredita A gente acredita É a mente Gente A mente mente A mente mentirosa Para cacete Então Esse caminho do yoga Mesmo que você não estude Mesmo que você não está Enfiada num monte de livro Mesmo que você não tenha Um monte de livro aí atrás Na sua estante Não, não precisa Vamos sintetizar O Mahalila traz essa síntese Repito A não ser que você queira Se aprofundar mesmo Fazer um curso de formação Por exemplo Que vão aí Meses Ou melhor Anos 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 De estudo Vida inteira de estudo Na verdade Dá para ter Esse Ótimo Vislumbre Sobre este Caminho Seguir Seguir Dar esses Primeiros E ótimos E sintéticos Passos No yoga Através Desse estudo Do Mahalila Dimensão Por dimensão Das oito dimensões Do Mahalila Casa por casa Das setenta e duas Casas Do Mahalila Cada casa Do Mahalila É uma frequência Em você Por isso Que é um caminho Inevitável Tudo isso Vibra em você Quais são as casas Que você vai Perambular hoje Pelo seu palco Pelo seu tabuleiro Pela sua vida Existe um agente Cármico Que vai falar Sobre isso Que é o dado Que você joga Bom Isso é outra história Segunda-feira Que vem Eu falo sobre isso E Presta atenção Nas coisas Que você está fazendo Em detrimento A audição Da sabedoria divina Que pulsa em você O comando Em detrimento Ao seu bem-estar Em detrimento A sua saúde Física E mental Ok Essa auto-observação E essa Auto-observação Observação Na dinâmica Nos movimentos Do seu dia E a tua entrega A tua disponibilidade Para essa observação A tua disponibilidade Para enxergar Essas diferenças Eu estou seguindo um rebanho Eu estou no piloto automático Da vida Olha em volta E vê Perceba O que é que acontece A sua volta A respeito desse piloto automático Estar no piloto automático Ou eu estou no piloto automático Loucamente seguindo rebanhos Surda Surdo Para a voz Do comando Em mim Ou eu estou Compreendendo Este sistema autônomo Em mim E me alinhando a ele Ok Tem uma casa No Marlila Que é a vibração 69 Que ela fala sobre isso Eu Me associando Me alinhando Ao que já é meu Ao que já sou eu Entendendo Essa Essa associação Através Obviamente Do mundo De compreensão Eu volto Ao que a gente pode chamar De sanidade É isso Queridos Dentro do meu No meu site Arcanozero.com.br Tenho acesso lá Ao meu WhatsApp Vem conversar comigo Vem entrar Para a próxima turma De Mahalila Vem conhecer Essa forma De viver o Yoga 25 horas por dia Compreensão Compreensão Sobre os processos Beijoca Tenham uma linda semana De reflexão Muitas reflexões Tchau, tchau Tchau, tchau